Nosso próximo perfil é de um outro ser político, solidário, participante, o ex-senador Luiz Carlos Prestes. Ninguém pode negar a importância de Luiz Carlos Prestes para a história política do Brasil. Se estivesse vivo, Luiz Carlos Prestes estaria completando 100 anos de luta em prol de seus ideais. Num país em cujos dicionários políticos não existe o verbete coerência, Prestes foi um exemplo de firmeza de convicções. Nos anos 20, oficial do exército engaja-se na luta dos jovens tenentes contra o governo de Arthur Bernardes. A liberdade de imprensa, o combate à corrupção e a instituição do voto secreto eram as bandeiras de luta de Prestes e do movimento tenentista. Desde o dia 9 de julho até o dia 27 para 28 de julho, mais de 100 mil homens se tiveram em São Paulo. São Paulo parecia, à noite, quem olhasse dos morros, São Paulo parecia um bolo de aniversário cheio de velinhas que eram os incêndios de São Paulo. Então, na noite de 27 para 28, em virtude de ser impossível continuar resistindo aqui dentro, embora a população fosse favorável ao movimento, os revolucionários resolveram se retirar. E se retiraram tão calmamente, com uma retirada tão bonita, tão bem feita, que só no dia seguinte o governo ficou sabendo que a cidade estava vazia. E só se falava, só se o único plano era retirar, abandonar o território nacional e passar para a Argentina. Aí eu me exaltei, né, e disse que não podia absolutamente aceitar porque a minha coluna estava vitoriosa. Chegava lá vitoriosa para se unir com a coluna de São Paulo, né, e que não aceitava a derrota e passar para o estrangeiro nessas condições, porque eu não tinha nem como dirigir meus soldados vitoriosos e convidá-los para ir para o estrangeiro, né. Com a divisão e o final do tenentismo, Prestes reúne seguidores e empreende o que ficaria conhecido como a Grande Marcha Brasileira, a coluna Prestes. Foram 13 estados e 25 mil quilômetros pelo chamado sertão brasileiro. Combatida diversas vezes pelas tropas federais e por bandos de jagunços, a coluna Prestes nunca foi derrotada. Em 1927 é dissolvida e Luiz Carlos Prestes, agora o cavaleiro da esperança, começa a ser considerado o inimigo público número um dos governos do Brasil. Num país como esse, exatamente como eu dizia, que tem tanta carência na área política, na área partidária, um homem com a firmeza do Prestes, um homem que tinha aquele ideal de ver o Brasil sem injustiças sociais, um Brasil mais humano, mais justo. Essa importância eu acho que vai crescer com o tempo. Ele já está sendo reconhecido, mas ele vai crescer mais ainda. Neste ano do seu centenário, quando se olha para trás, toda a trajetória dele, ele entra, sem dúvida nenhuma, merece um lugar de honra na galeria dos líderes políticos brasileiros, dos homens que tentaram moldar esse país, tentaram fazer dele algo de melhor, algo de mais humano, de justo. Ele era uma pessoa muito simples, muito modesta, muito aberta, gostava muito de conversar, de contar as experiências de vida dele, em particular da coluna Prestes, que foi um momento muito marcante na vida dele. Então ele se empolgava contando, relembrando fatos, pessoas, ele tinha uma memória privilegiada. Então ele gostava muito de conversar com as mais variadas pessoas e em particular com jovens. Para ele, embora ele tenha morrido já com 92 anos, até o final da vida, para ele era sempre um prazer receber na casa dele jovens, atender a convite para fazer palestras, ter encontros com jovens, com trabalhadores, e esclarecer tudo o que ele podia esclarecer. Ele era uma pessoa que todos dizem que era uma pessoa encantadora, gostava de conversar, gostava de se comunicar com os demais. A Revolução de 30 finalmente derruba a República Velha. Os tenentes são chamados para compor o poder. Prestes continua coerente com os seus ideais e não aceita participar do governo Vargas. Empurrado para o exílio, Prestes abraça o marxismo, ingressa no Partido Comunista e rapidamente chega ao mais alto cargo. Prestes é o principal líder comunista durante o Levante Comunista de 35. Com a derrota do Levante, Prestes e seus companheiros são presos e torturados. Instala-se então o Estado Novo com o final das liberdades democráticas e das garantias individuais. Com o fim do Estado Novo, uma onda de democracia pós-guerra invade o Brasil. Prestes é anistiado pelo governo e eleito senador pelo Rio de Janeiro com expressiva votação popular. Mas a democracia durou pouco. Em 47 o PCB é declarado ilegal e seus membros têm seus mandatos caçados e são caçados pelas ruas do país. Muitos são novamente presos. Prestes, mais uma vez, cai na clandestinidade. No período seguinte reina uma certa paz política. No período de Jango, os comunistas deixam de ser perseguidos. E chegam até, individualmente, a participar com alguns cargos menores do governo. Prestes volta ao Brasil. Aí vem o golpe de 64 e começa tudo de novo. Prisão, tortura, assassinatos, ditadura. Luiz Carlos Prestes é o primeiro nome da lista de caçações. O resto da história a gente já conhece. Com a redemocratização do país, vem a anistia para torturados e torturadores. Prestes volta ao Brasil, rompe com o PCB, participa do grupo que dá origem ao PT, mas acaba compondo com o PDT de Brizola. Até que, em 7 de março de 1990, vítima de leucemia e insuficiência respiratória, morre no Rio o visionário Luiz Carlos Prestes. Um exemplo de luta, de coerência e de coragem de um homem cujo valor é reconhecido até por seus adversários. Obrigado. 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 Obrigado.